Na escola de José Eu quero ser formado Na escola de José Eu quero aprender A confiar em Deus Na escola de José Eu quero ser formado Na escola de José Eu quero aprender A confiar em Deus Tu que soubes cuidar Do menino Deus Hoje venho pedir tua intercessão Glorioso São José Faz mover dentro de mim E a coragem pra ser luz Num mundo de escuridão Glorioso São José Traz a força que eu preciso Pra sempre dizer sim a Deus Mesmo quando eu não engano Seus caminhos Na escola de José Na escola de José E a coragem pra ser luz Na escola de José Na escola de José Eu quero ser formado Na escola de José Eu quero aprender A confiar em Deus O que soubes cuidar do menino Deus Hoje venho pedir tua intercessão Hoje venho pedido em decisão Glorioso São José Faz mover dentro de mim Faz mover dentro de mim A coragem pra ser luz No mundo de escuridão Glorioso São José Glorioso São José Traz a força que eu preciso Pra sempre dizer sim a Deus Mesmo quando não entendo Seus caminhos Tu que soubes cuidar Do menino Deus Hoje venho pedido em decisão Glorioso São José Glorioso São José Faz mover dentro de mim A coragem pra ser luz No mundo de escuridão Glorioso São José Traz a força que eu preciso Pra sempre dizer sim a Deus Mesmo quando não entendo Seus caminhos Glorioso São José Glorioso São José Faz mover dentro de mim A coragem pra ser luz No mundo de escuridão Glorioso São José Traz a força que eu preciso Pra sempre dizer sim a Deus Mesmo quando não entendo Seus caminhos Glorioso São José Glorioso São José Glorioso São José